Vários estágios de sono. Sono N1, N2, N3, que é o ondas lentas, e o REM. E durante a noite de sono é normal a gente ter isso. N1, N2, N3, REM. N1, N2, N3, REM. Isso é uma arquitetura normal de sono. Hoje a gente sabe, e que não tem muito tempo que foi descoberto isso, se eu não me engano foi em 2017, que existe um sistema novo, chama o sistema glinfático. O glinfático é parecido com o linfático, só que não é o linfático. É um sistema de, uma parte do sistema imune, que entra no cérebro pra fazer uma limpeza no cérebro. Só que ele é danadinho, ele faz isso só de noite e no sono profundo, no sono de ondas lentas, na fase N3 do sono. Ou seja, só quando o cérebro tá, o corpo, todo mundo tá dormindo bem tranquilinho, bem profundo, é que vai o faxineiro do cérebro fazer a limpeza do cérebro e tirar um excesso de beta-amiloide, tirar umas outras proteínas que tá lá, uma sujeirinha. E acontece que essa limpeza periódica, ela é extremamente importante pra a saúde do cérebro. O acúmulo de proteínas, de fatores inflamatórios, de diversas outras coisas que vão ficando, acumulando a sujeira no cérebro, isso é fator de risco pra doenças degenerativas. Não só o Alzheimer, mas outras. Sendo que o Alzheimer é a mais prevalente, é a mais comum. O sistema glinfático, como ele aparece só no sono de ondas lentas, que é um sono profundo, que a gente tem vários estágios de sono. Sono N1, N2, N3, que é o ondas lentas e o REM. E durante a noite de sono é normal a gente ter isso. N1, N2, N3, REM. N1, N2, N3, REM. Isso é uma arquitetura normal do sono. Só que se a pessoa tem apneia do sono, se a pessoa tem sono fragmentado, tem pernas inquietas, tem privação de sono, que é o sono encurtado, se ela tem qualquer coisa que avacalhe o sono dela, se ela fica acordando toda hora pra fazer xixi, isso impede ou limita a oportunidade dela ter sono profundo, sono de ondas lentas. E se ela não tem uma boa quantidade de sono de ondas lentas, o que ela não tem? Limpeza do cérebro. Bom, e aí Marcelo, vamos falar um pouco mais do sono e Alzheimer. É importante mesmo porque... Olha, o exame que cada vez eu me convenço mais e cada vez mais eu peço é a polisonografia. Quando você jura que não tem nada alterado, aparece alguma coisa lá. Então, assim, é muito comum às vezes, é o mais comum às vezes até pessoas jovens, adultos jovens aí, queixas de esquecimento, aí ele jura que não tem nada, não tem nada, e quando você vai ver, tem ali uma apneia do sono, tem micro despertares. Às vezes o exame mostra pra gente, a pessoa fala assim, ah, doutor, mano, mas eu acordei umas 3, 4 vezes essa noite. E na verdade não, a pessoa teve, acordou 20, 40 vezes, né? Porque às vezes o despertar, ele é tão pequeno que às vezes a pessoa não tem a consciência que despertou. Só que isso fez com que ela não passasse do sono superficial, né? Que é a fase N1 para N2 ou N3, dificulta. Porque é um processo que o cérebro vai relaxando, então ele vai do N1, N2, chega no N3, que é esse sono mais profundo que o William bem citou, em que é feita essa questão da limpeza, a depuração ali das proteínas beta-amiloides que estão relacionadas à instalação do Alzheimer. E outra coisa importante também, William, é a gente falar que existe também o sono REM, que é importante o quê? Justamente, tanto o N3 quanto o REM são importantíssimos. Por que o REM? Porque a gente sabe hoje que a memória episódica, a fixação da memória episódica, os eventos que aconteceram importantes no dia, para eles serem fixados, e para o dia posterior você se lembrar, boa parte desse processo se faz no sono REM, que seria o sono que, a movimentação rápida dos olhos, é uma parte, teoricamente, que o cérebro é extremamente agitado do cérebro, geralmente são onde tem os sonhos, os pesadelos ali, estão presentes nessa fase do sono, são períodos ali duas, três, quatro vezes ali na noite, que a gente tem que entrar em sono REM, então a arquitetura do sono também tem que estar preservada. Então, é importante o sono por quê? A gente tem que ver a arquitetura, se as fases do sono estão presentes, se a pessoa faz a quantidade correta de quantidade de sono REM durante a noite, se o tempo está adequado, quanto tempo que ela demora para entrar em REM, a quantidade de tempo de fase N3, por exemplo, também, porque é a fase que o cérebro é feita essa limpeza e também que o corpo relaxa, que boa parte da reestruturação corpórea também é feita na fase N3 no sono. Então, é muito importante, então, o sono é... E existem vários distúrbios, mesmo eu peguei, por um tempo atrás, peguei uma paciente que não tinha apneia do sono, não tinha nada, mas ela tinha problema de micro despertares à noite. Por quê? Por síndrome das pernas inquietas. Ela não sabia, mas ela ficava mexendo as pernas à noite, fazia micro despertares, não conseguia entrar em N3 durante muito tempo e não fazia quantidade de REM adequado durante a noite. E ela estava tendo queixa de esquecimento.